Ah, que isso! O que foi? O teu filho tá vendo pornô na televisão! Eita! Eu só tô vendo meu gameplay de Top Gear aqui! Fala aí, pessoal! Pra mais um vídeo detonado do Grand Theft Auto V, GTA 6, vamos com essa missão aqui na casa do Trevor. Eu continuei gravando o último vídeo, assim que eu não estou em outro dia, estou no mesmo dia de gravação. E volta aqui, moleque! Volta aqui! Tu tá fugindo por quê? Conseguiu achar o Michael, rapaz? Ó, ele falou que não vai te bater, rapaz. Toma! Bom, você disse uma missão que ia me atirar. Eu pensei que você disse que eu ia encontrar o Michael Townley. Há dois Michael Townley que moram na L.S. Um é de 83, e o outro é de Kindergarten Eu pedi uma professora para colocar ele no telefone, só para estar segura Mas ela tenta chamar de policiais Eu não sei, molestia-la Trevor... Calma a boca e eu molestia-la, ok? Não há algo mais? Eu olhei no diretor de telefone Eu pedi um Michael... De Santa É ele! Achou! Garotão esperto Você é um gênio, você morro! Vamos, vem aqui! Toma, viado! Não você nunca me diga coisas que eu quero saber Exatamente, Trevor Ron, você pequeno chão Sai daqui, vamos para Los Santos Falei? Queria voltar para Los Santos? Não você, me e Wade O que é eu? Você é o CEO do Trevor Phillips e o Horizons O que foi? O teu filho tá vendo pornô na televisão Hahaha I'm joking I'm joking I'm joking, ele falou que tá brincando Que merda é essa? Não, eu vou jogar Que merda? Vem logo... Eu tenho que fazer uma parada Oh, o que é seu parada? Um águio? Águio? Eles tão falam assim esse cara É rapaz Nós estamos tomando esse? Começamos! Onde estão as pessoas em Los Santos? É apenas o meu césar lá, Floyd. Ele entrou com sua filha em algum lugar chamado Viscuita Beach. Então, ué... Onde você parou? A família é importante, Wade. Não é tão importante como o homem que te emprestou, te mentorou e te ensinou amfetamina este ano passado. Mas, é importante. Temos que pagar esse césar uma visita. Eu não vi ele em um tempo. Não tem mais razão para entrar por aqui. Está chovendo pesado, rapaz. Eita o raio! Que lindo, cara! Por que estamos parando por aqui? Porque, você sabe, estou meio frio aqui. Por que Deus te abençoe! Outro capítulo do Lost descendei na cidade de Pine Town. Olha na porta! Se você estiver bem-vindo, eu não sei o que eu acho. Eu não sei o que você está aqui. Eu não sei o que você está aqui. Eu não sei o que você está aqui. Você pode ir para o nosso caminho para começar com? O Grifo tem uma maravilha maneira de trazer as pessoas juntos, Wade. Só você espera. E além disso, eu trouxe-lhes um bote. Se você estiver desculpando, o campo foi desculpando! Eu tenho algumas memórias chamas desse lugar! o carro estava derrapando depois apareceu assim que merda foi essa tem mais um grupo da loja aí rapaz tomou conta do lugar tão procurando travou eles olha só o trevo quer explodir tudo antes de voltar para os santos então vamos começar a falar com menos aquele cara está de volta cadê os caras volta aqui a a a a Eu não acredito que ele voltou! Eu não estou indo de onde! Oh, dammit! O que você vai ver? Eu vou pegar ele! F***! Ninguém vai ver a vida! Mata ele! Você é pior do que o último monte de coxas! Olha o cara ali achando que eu não estou vendo ele! F***! 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 Ele vai ir! F***! Ó o cara ali! T banyak. Sabá ela tem outro... F***! Febou o taiçá! F***! developmental 게stês! Lámannокой a mocar! Parayford! Passamos! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Pegue ele! Eu preciso de ajuda aqui! Eu preciso de ajuda aqui! Eu vou te matar! Se eu não me engano vai aparecer mais gente aqui. Daqui acho que vai aparecer gente. A mão! Vou plantar aqui. Vou plantar outro ali embaixo. Eu acho que o jogo bugou. Era para aparecer mais gente aqui. Mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Manda a outra ali. Ui! Olha lá! Vou botar aqui! Vou botar aqui! Mais aqui! Carro! 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 mais mais caras da da loja e não apareceu legal bem louco agora sim nós vamos voltar para os santos e não vou poder agora encontrar os outros personagens também a para depois o que é que está por tapete com certeza uma viagem longa que vem é tão longa assim não eu acho que eu vou botar uma acelera porque eu adoro botão acelera o 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 vai cagar na porta dele vai baixar as calças e mandar um torpedão rapaz o 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 agora eu posso trocar de volta para o trevo e para o michael para eles voltar a aparecer aí esqueci qual é o botão que troca ó ó vamos ver que que eu troquei nem sei pra quem é até fechou o jogo então pessoal esse vídeo fica por aqui muito obrigado por assistirem até próximo vídeo detonado do grand theft auto 5 pessoal gta 5 tchau tchau pessoal